E aí, senhores, tudo bem? Estrutor Ulisses Costa aqui. Hoje eu quero fazer um vídeo. E esse vídeo, na verdade, eu vou contar pra vocês é uma história, tá? Uma história muito interessante. Essa história é a história do João. João é um vigilante que ele é alérgico a balas. Esse é o título do vídeo. Vocês vão entender o porquê já já. Já já vocês vão entender o título desse vídeo aí. Por que esse título tão curioso, tá? O que acontece? Quem era João? João era um vigilante. Certo? O vigilante chamado João. E esse cara, ele era um cara muito positivo. Mas muito positivo. Um dos desses caras que, pra ele, tudo tá sempre bom. Tudo tá sempre perfeito. Tudo tá sempre ótimo. Independente se a situação é ruim ou não. E sempre quando perguntavam pro João, João, tá tudo bem? Ele respondia, se melhorar, estraga. Ô, João, tá tudo bem aí? Tá ótimo. Se melhorar, estraga. Essa sempre era a atitude do João. Sempre se melhorar, estraga. E quantas perguntavam pra ele? Bom, João, mas é difícil ser desse jeito, né? Ser sempre tão otimista, sempre tão positivo, sempre tão pra frente. E o João falava, não, não é difícil. Porque na vida você tem escolhas a fazer. Você sempre vai escolher as suas atitudes. E você sempre vai escolher como você vai reagir às coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. E mesmo quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu escolho tirar o aprendizado. Então essa sempre era a resposta do nosso amigo, o vigilante João. Então vocês percebam que o que importa é como você vai reagir às situações. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas, você cavucando um pouco da vida de João e conversando com ele, você descobre que ele já cometeu alguns erros, né? E houve uma passagem na vida do vigilante João, em qual ele cometeu um erro crucial em seu posto de serviço, né? E ele trabalhando, ele esqueceu de trancar a porta dos fundos do local onde ele estava trabalhando à noite, no seu plantão noturno. Acontece que invadiram o local de trabalho e renderam o João. E os criminosos, não só satisfeitos em roubar-lhe a arma e roubar o colete, ainda deram três tiros em João. E ele foi pra UTI, pra unidade de tratamento intensivo, e aquela correria dos médicos tentando salvar a vida dele, né? E ele ainda meio que um pouco consciente, né? Da... 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 Da o que tinha acontecido, dos disparos que ele tinha sofrido. Começaram a fazer todos os procedimentos pra estancar a hemorragia, né? Cuidando do João. E... E quando ele recobrou os sentidos ali com os cuidados, o médico, o Lee, orientou o Lee, falou que ele teria que passar por uma cirurgia. E o anestesista perguntou pra ele se ele era alérgico a alguma coisa. João falou, sim, sou alérgico a balas. Ou seja, ele não aceitava ter aquelas balas, aquele projétil no seu corpo, né? Então todos me deram muita risada. E ele falou, eu quero que vocês me operem como um homem vivo. Não me operem como um homem morto. Ou seja, o que salvou o João, além do trabalho formidável dos médicos, da equipe de instrumentação, da equipe cirúrgica, foi também a atitude dele, né? A atitude dele de escolher viver. Lembra que no começo, quando eu conto a história do João, ele fala que você sempre tem duas escolhas? Escolher viver ou escolher morrer. João escolheu viver. Mesmo estando na situação difícil que ele estava, baleado, numa situação crítica, que talvez lhe custasse a sua vida, ele fez uma escolha. Ele escolheu viver. E teve bom humor, mesmo numa situação difícil, né? E eu relembro pra vocês, eu passei por uma história dessa. Porque eu não tomei um tiro, mas eu sofri um acidente, eu quase que tive que ter a perna amputada, né? E os médicos da equipe lá de traumatologia vinham e falavam, ó, sua situação tá complicada, tua perna tá difícil, talvez tenha que amputar. E eu me lembro que eu falei, melhor a perna do que a vida, né? Não foi a mesma metáfora, mas realmente, eu escolhi viver, não importa se eu vou viver sem perna, com duas pernas, com uma perna, não importa. É que a minha vida continue, que os meus planos continuem, que os meus projetos continuem. Então, a mensagem que eu tenho pra trazer pra vocês é, o maior, o maior problema, ou a maior solução, é como você reage a cada situação. Seja ela boa, seja ela ruim, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha trazido uma mensagem positiva pra vocês, e que surja como um gatilho, como uma luz pra que melhore algo em sua vida, tá? Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, avalie o vídeo com joinha, compartilhe ele nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, grupos de Face, no Twitter, compartilhe essa mensagem com algum familiar, algum amigo seu, querido, que você gosta muito, que eu tenho certeza que ela vai surtir efeito na vida de outras pessoas, se você tem interesse em estudar comigo, fazer os meus cursos online, referente à área da segurança, o link tá na descrição, e também tá na descrição o link de todos os meus grupos, tá? Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, o meu WhatsApp, páginas do Facebook, blog, tá tudo na descrição, tá? Lê o link na descrição que você vai ter todas as informações. Muito obrigado, fiquem com Deus, força e honra sempre, a paz pela espada. a paz pela espada. E aí,